Estamos vindo visitar um mercado super conhecido aqui, que é o Xedraui Xedraui Vou mostrar aí para vocês Comprar algumas coisinhas para deixar lá no parquinho do hotel, né? Protetora Olha a infinidade de protetor Estou chocada É tudo muito barato Olha! Muito barato isso aqui Tem peso, né? Olha o tanto que temos, cara Não é cópia, é a mesma marca, só que tem outra forma aqui, né? Sim Gente, tudo isso é sustentável Gente, tudo isso é sustentável Tchau Tchau Obrigado.